Qual é o assunto? O que é, Gustavo? O negócio é o seguinte... Estou achando muito egoísmo da parte do Anselmo de querer que você, Elisa, fique morando lá com ele, sabe? Ah, seu amor, egoísmo não é, não. Ele já não é seu pai? É. Então, puxa, já chega. Porque, Gustavo, agora o Tomás vai casar, né? Daí eu vou ficar o quê? Sozinho aqui em casa, com a Frozina e o Zezinho. Não, não, mas a gente passou tanto tempo afastados, eu e meu pai. É natural que ele agora me queira perto dele. Eu sei, mas, poxa, já é seu pai. Agora vocês também podiam fazer uma outra coisa. Podiam fazer, quem sabe, um revezamento, né? Daí morava seis meses aqui, morava seis meses lá. Sabe o que é, Gustavo? É que eu sinto sua falta, sabe? Obrigado. Não, você me levava café no quarto toda manhã, engaixava os meus sapatos. Frozina não faz nada disso, porque ela é uma mulher muito burra. O senhor não ia casar, Gustavo? É, eu ia, mas, de repente, fiquei impossibilitado de me casar, porque a Marianinha ficou biruta, né? Oi, tadinha. Eu também não posso me casar com uma mulher maluca, né? Maluca e incendiária. Estacar fogo na casa. Realmente não dá para eu fazer uma coisa dessa. Agora estou esperando, porque parece que... parece. Não tenho muita certeza que ela está melhorando, né? Eu já estou tratando de investigar. Hum, sei. Oi, oi. Oi, oi. 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 Tinha muita gente no clube? Ah, mais ou menos. Ah, a Elisa chegou de viagem. Ah, é? Ela estava lá? Estava, com o Gustavo, claro, né? Ela, o senhor Anselmo. A Elisa está até mais bonita. Ah, o Tomás também estava lá. Dando uma de solitário para o papaizinho dele não desconfiar. Bel, por favor, sem ironia, sem brincadeiras, está bem? É... Clube de interior é assim. Fim de semana todo mundo se encontra. É, porque todo mundo se conhece. Por isso que é muito mais gostosa a vida em cidade do interior, né? Há muito maior fraternidade, camaradagem. A gente faz muito mais amigos. Não é como as cidades grandes, né? Onde as pessoas não se conhecem. Mal se cumprimentam até, né? Em compensação, todo mundo se mete na vida da gente. Por mim, eu prefiro não conhecer ninguém. Bom, então tudo bem por aqui? Tudo bem, Dona. Vocês estão sendo bem atendidos? Está tudo ok. Tudo ok? Ótimo. Fiquem à vontade. O que foi que deu nela, hein? Fazer das honras da casa, seu Tito. Ah, que honra, seu homem. Essa exibição. Que isso, Tito? Que isso? Cortesia. Não mistura as coisas, não. Não estou misturando nada. Que cortesia o quê, Tito, Romão? Quem tem que fazer sou eu ou o Waldir. Waldir, quer atender aquela mesa ali, por favor? Isso. Bom, então... Então o Nonô está querendo que vocês morem na casa dele, hã? Ele diz que exige que pelo menos a gente faça um revezamento. Nonô é bobo, né? Realmente não se enxerga. Ele adora, Gustavo, adora. Bom, adorar é uma coisa, né? Sambarcar é outra. É claro que vocês vão continuar morando aqui, não é? Pois eu acho que ele tem todo o direito de querer a filha morando ao lado dele. Ô, Elvira, assunto encerrado. É claro que eles vão continuar aqui. Bom... E aí, o que vocês acharam do clube? Estava meio frio, né? Quase ninguém caiu na piscina. Bom, você é claro, né? Mas que não superou ainda aquele trauma, né? É, eu... Eu não entro em piscina, não. Em mar nem se fala. Engraçado, a Mariana também não entra na água. Ela tem medo. É... Uma vez ela me disse isso. Que engraçado, a gente até achou que tinha isso, hein? Pai... Seria possível. Do que é que vocês estão falando? Tia, a Mariana tem um medo do mar inexplicável. Ela não sabe por quê. É um trauma. É igual ao meu. Eu sei o que é que você está sugerindo. Que ela talvez possa ser sua irmã. Meu Deus. Será verdade? A Mariana é filha do doutor Vinícius. Filha adotiva.